New system is that shit I love you, baby That's the best thing that happened in my whole life I always love you, I'll be sure Everyone wants to destroy our love Baby, our love Yeah Our love I love you, baby Yeah I love you, baby Hey, hey Let's call me Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey That's why you're here I have everything I love you, baby Grato pela tua existência Pelo que fazes na minha life E quando não tens na minha vida Juro que eu fico bem male Sou a capa do teu coração, protejo qualquer dança Eu só mostro que eu amo ou não falo que eu te amo ou não sou com estes whisky Os que mentem em seu, todas me inventam tantas mentiras Só porque eu estou contigo, mas se caso eu deixar Eles correm vai ficar contigo Não caio nessa baboseira cega, é ser garantido Prefiro te amar pai e te acabar bem Porque gaste tão bem como ninguém És a melhor coisa que aconteceu em toda minha vida Vou sempre te amar e eu vou segurar Quando o mundo quiser estragar o nosso amor Baby, das amores Yeah, das amores Eu juro que tem velha Pute e manda, puede isboca Ay, 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 ay Por ent tem o liga fofoca Ay, 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 ay Pute e manda, puede isboca Ay, 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 ay Por ent tem o liga fofoca Ai, ii, ai, ei, ai, ii Oi, ii, ei, 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 ei Outta íma tabua e de volta Ai, ii, ei, ai, ei Olha não liga, vou falar Ai, ii, ai, ai, ai Outta íma tabua e de volta Ai, ii, ai, ai, ei Por aí no Reagan Santo folga Ai 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 i'm, Por daí manda o weddingля, ai 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 , Por aí no Reagannamefulful, dai ai 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 I am by Emmylış Palaka Baha Miss in the House J.J.C.N. Tropical Warum Whohhh Who okay Wings Pá, 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 pá.